Doze horas e cinquenta e três minutinhos. Obrigado, presidente Dutra, pela audiência, pelo carinho. Gente, agora vamos falar de coisas sérias. Vamos falar de um caso que aconteceu na noite de ontem. Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta ali no centro da cidade, na descida que vai para o bairro São Benedito. Um carro de passeio acabou batendo de frente com a motocicleta. Na motocicleta estava um homem que, de acordo com informações, teve o braço quebrado. O homem teve o braço quebrado. Graças a Deus não tivemos vítimas fatais. Olha o carro lá embaixo da ponte. Nesse momento em que a população chegou, o carro estava ali embaixo e eles começaram a procurar a motocicleta. Eles começaram a procurar a motocicleta que, até o presente momento, eles ainda não tinham encontrado. E olha só, a motocicleta estava submersa na água. Agora, o que chamou a atenção, como eles conseguiram resgatar a motocicleta? Com uma tarrafa de pesca. Com uma tarrafa de pesca. Eles jogaram a tarrafa, conseguiram localizar a motocicleta. Foi quando uma pessoa desceu, colocou uma corda e conseguiram tirar a motocicleta que estava dentro da água. Gente, esse é um verdadeiro exemplo de humanismo. Olha só, gente. As pessoas pararam, se sensibilizaram e foram ajudar. E foram ajudar. Olha só. Conseguiram ali tirar a motocicleta. O homem foi levado para o hospital. Olha a tarrafa aqui. Olha a tarrafa na imagem. Pescaram a moto. Eles pescaram a moto. Olha só, gente. Graças a Deus, não tivemos vítimas fatais. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas olha só a gravidade do acidente. Uma ponte ali. A moto acabou colidindo com o carro. E os dois veículos caíram da ponte. A moto ali ficou completamente dentro da água. Ficou submersa. Ninguém encontrava a motocicleta. As pessoas, então, resolveram pescar a moto. E foi isso que aconteceu. Jogaram a tarrafa. Encontraram a motocicleta. Amarraram ali uma corda. E conseguiram puxar a moto. Meu Deus do céu. Volto a falar. Graças a Deus, não tivemos vítimas fatais nesse acidente que aconteceu na noite de ontem. Ali no centro da cidade, na descida. Que dá acesso ali ao bairro São Benedito. Meu Deus do céu. Parabéns, viu? As pessoas aí que se uniram, se juntaram ali para ajudar. Para ajudar e conseguiram tirar a motocicleta. Olha só a tarrafa aqui. Olha a imagem da tarrafa. Pescaram a moto e conseguiram tirar ela do rio. Olha só. Uma moto bróis, né? Uma moto bróis. Não era uma moto maneira não, viu? Uma moto bróis. Olha só o momento aí que eles estão tirando aí, ó. Uma corda aqui no pneu. E a rede em volta da motocicleta. Foi a rede que eles usaram para pescar a moto. Para pescar a moto. Olha só. Olha só. E aí